Estamos visitando aqui mais uma marina pública, um espaço privado nas embarcações. Mas olha que legal essa marina, essa estrutura. Dá uma virada aqui e olha a quantidade de restaurantes que tem nessa orla aqui. Tem até um restaurante brasileiro, Casa Brasil. Tem até um churrasquinho ali. E aqui, mais uma marina com apenas mil embarcações. É isso. As marinas aqui não tem essa de 100, 200, 300, é mil para cima. É muito barco que tem nas marinas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boltilux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. Essa marina aqui, em Southampton, ela na verdade abastece embarcações das pessoas que moram em Londres. Porque Londres até aqui dá mais ou menos uma hora e meia. Então, quer dizer, a gente acaba, o pessoal acaba tendo casa, morando, trabalhando em Londres e tendo embarcação aqui. Como acontece no nosso litoral, o pessoal que mora no Paraná, em Blumenau, acaba tendo embarcação ali em Itajaí, em Balneário e assim por diante. Como Floripa também, mas aqui é muita gente que tem barco, velejador de monte. Olha só, vamos lá cá, vamos ver o tipo de barco que a gente tem aqui, ó. Ó, tem as embarcação normal, né? Embarcações, mas com cabine fechada, olha lá aquela terceiro barco lá, olha lá que embarcação com a cabininha fechada, porque aqui é frio, pacas, né? Então a galera navega também no inverno, assim como aquela outra que tem ali, ó. Vem cá, vamos dar uma volta aqui. Queria mostrar pra vocês, daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem lá atrás, ó. Aqui é uma área baixa, tem uma montanha lá atrás, ó. E lá atrás tem uma montanha de calcário, muito legal também, fica branca, parece neve, mas não é neve. Apesar de estar frio pra ter neve. Mas, olha aqui, ó. Vamos conhecer um pouco aqui essa orla. Lugar muito legal, né? Onde foi feita toda essa revitalização aqui pras pessoas andarem. Isso aqui é tudo público, todo um espaço público, onde as pessoas podem ir e vir aqui sem problema, somente, né? Como tudo no mundo, somente as áreas privadas é a área do trapiche, onde tem as embarcações. E quem tem embarcação naquele trapiche é que tem a senha, o cartão, pra poder entrar nessas estruturas de trapiche flutuante. Tudo trapiche flutuante, ó. Com madeira, alumínio, em volta e embaixo as plataformas de concreto. Dentro daquele concreto ali tem isopor. Então esse é um padrão muito normal aqui, né? No Reino Unido. Olha esse barquinho aqui, ó. Totalmente fechado aí pra pesca, ó. Galera gosta de pescar bastante aqui também. E tá aí, ó. Um barquinho com a estrutura bem pequena, com a cabine ali dentro, mas totalmente fechado. Então é isso, ó. Variação de embarcações. A gente viu muita embarcação aqui. Muito veleiro francês, né? Benetton, Genot. Então tem muito veleiro francês. Mas embarcação vimos também. Embarcação americana. Regal, Seahe, estão aqui também. Tem bastante quantidade de byliner. Bastante quantidade de embarcação também aqui desses estaleiros, né? Mas claro, Sunseeker e tudo mais. Então aqui, ó. Aqui um pier que vai fechado, né? Pra quem tem embarco nesses trapiches aqui. Então, ó lá, ó. Pra botar o cartãozinho, tu vem aqui, passa o cartão, abre e leva. Suas coisas pra dentro da embarcação. E olha que legal, ó. Vem cá. Na parte de terra, ó. Então quero mostrar pra vocês aqui na parte de terra. Olha que legal. Tens aqui vários carrinhos, ó. Que fica à disposição, né? Um lugar ali pra te guardar os carrinhos. O estacionamento de carrinho. Onde tu tem coisa pra levar pro barco. Pega um carrinho desse aqui. Ele todo fechadinho aqui, ó. Chave, tira ali. Pega o carrinho. Vai no seu carro que fica aqui do lado, ó. Já bota as compras, os utensílios que vai pra embarcação. E bora pro mar. Mas vem cá. Vamos dar uma volta aqui em cima aqui. Pra ver se a gente consegue ver aquela montanha que eu falei. No estacionamento aqui, ó. Então aqui tu tens também uma casa. Logo aqui na entrada, né? Que é a recepção da marina. Lá os restaurantes. Então toda essa aula de restaurante. E sabe o que é legal? Pessoal que mora em Londres e tem barco aqui. Olha aquelas casinhas ali em volta. Aquilo ali são tudo casas. Casa que o pessoal aluga. O pessoal veio pra ficar perto da marina. Então a gente fizeram várias casas aqui. Fica uma comunidade náutica aqui junto. E olha lá a montanha que eu falei. Olha que lindo aquilo lá. Tudo branquinho lá. Os carros passando lá em cima. Então o visual bem legal. Galera, tá frio. Mas vem cá comigo. Eu não vou deixar de mostrar isso pra vocês. Vamos lá. Então lá a gente tem o Travel Lift lá, ó. Onde sobem as embarcações. Que vem pra esses espaços aqui. Pra manutenção. Ó. Então logo ali, apesar de ser uma marina toda com vaga molhada, sempre tem um cantinho pra manutenção, ó. Que é o que tá acontecendo nesses veleiros aqui agora. O pessoal da manutenção vem com seu furgão. Com todo o equipamento. E aqui ele tem espaços pra fazer a manutenção. Tanto desse lado aqui. Quanto desse lado aqui. Ali a gente tem pintura de veleiro, né? Pintura de envenenado e tudo mais. E aqui, como tudo isso ali, ó. É tudo barco que sobe pra manutenção. Pra ser feito o refit, né? Que tá tão sendo falado agora. Então tem catamarã, embarcação monocasco, veleiro. Tudo aqui em cima da marina, fazendo a manutenção pra depois ir pro mar. Uma marina totalmente de vagas molhadas, somente vaga de serviço em terra. Um espaço muito legal, com mil embarcações na água. Galera aqui, navega e navega muito. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica. Marina Verde Mar, Boltlux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. Mundo Mar. Mundo Mar. Transcrição e Legendas Pedro Negri